Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Deixa acontecer naturalmente Que tudo vai ficar no seu lugar É só ter paciência, acreditar É, sobrevivente do vale da morte A luz que vem do céu, ela não vem do poste Vagabundo fica puto, pensa que foi sorte Não, não, foi mó, corre Tá vendo aquela lua Tá vendo aquela lua Tá vendo aquela lua